E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho, mais uma corredinha, aleluia senhores, estamos hoje com uma corridinha do monte gordo, pois é, eu vou ver se eu me dá bem com a corrida, né, de gordo pra gordo, aí vai que a corrida me aceita, né mano? A parada é essa, porque eu tô cansado, na verdade eu acabei de perder um vídeo, eu tentei gravar o maior wallride do jogo, eu não consegui fazer, o vídeo ficou chato pra caralho, aí eu não trouxe, tá? Mas eu vou confessar que eu acabei de tomar um NC, antes dessa corrida aqui, tá? É verdade, eu não vou mentir pra vocês, se eu falasse assim, eu falei que eu tomei um NC, se eu tivesse falado só que eu joguei, vocês saberiam que eu tomei um NC, então dá na mesma, parça, eu não vou mentir, entendeu? Eu tomei um NC, tomei a vida, se bora também, mais uma corridinha muito bonita, muito gostosa, muito maravilhosa, subindo a porcaria da montanha, ah não, não é uma hora pra tombar agora, né carrinho? Oh, rodas off-road, muito obrigado aí pelo suporte, viu? Estou muito feliz aí com a sua atração, rapaz, vamos subir aqui, mano, que difícil, brother Caraca, mas eu que fiz uma corrida aqui, velho, só pra subir a montanha, é esse o objetivo? É subir um monte gordo? Cara, é boa a corrida, hein? Gostei, gostei, gostei muito, gostei galhadas disso aqui São 37 checkpoints de pura subida Caraca, eu to indo mega bem, jovens, mega bem, viva minha rodinha off-road aí Peguei, peguei, peguei mais um, ok, estamos indo bem Vamos lá, eu sou escalador, rapaz, eu sou escalador de montanha, vocês me respeitam Eita, cuzão Oh, meu Deus, calma Agora sim que ficou difícil o bagulho, né? É agora que começa a treta, Alec Tem que se jogar aqui, ó Encaixei no all right, não Não ficou um pedacinho da minha roda ali Eu passei até mal agora, cuzão, mas vamos de novo Não é tão difícil, não Puta, não pode fazer isso, patófios, não pode Porque não é difícil, o mapa é tranquilo, ele é gostosinho Eu gostei de subir a montanha, certo? Mas isso aqui é meio chato, velho Eu não tô conseguindo encaixar Eu acabei de tomar NC no mapa de all right E eu acho que eu vou tomar outro NC em outro mapa com outro all right Ai, não peguei, tem que ser muito rápido Tem que ir muito rápido, tem que ir rápido e tem que pegar um negócio ali no ar É muito difícil, gente, é muito difícil, calma Não basta esse all right gigantescamente gigante aqui Ai, eu não posso bater o analógico para a esquerda como eu sou burro Mas vamos lá Calma, não é difícil Dá para fazer, senhores Vamos se concentrar Calma, ó, me joguei aqui Pode ir para que é nóis 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 Garoto Estamos em sétimo É a metade da pista Não, 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 não tô muito bem, não Cara, depois que eu montei essa patifaria especial Eu chamei uma galera Eu recrutei um clã tão cabuloso A molecada aqui é tão zica Eu não chego nem perto da vitória Nunca mais Eu vou ter que tirar uma semana da minha vida E eu vou parar de gravar vídeo durante uma semana E só jogar GTA Porque eu não sei mais o sabor O doce sabor da vitória É um negócio assim de louco Mas tudo bem O mapa é bem maneiro mesmo O monte gordo E é aquele negócio, né De gordo para gordo A gente até que se deu bem Se eu não tivesse ficado A tartaruga ninja gorda, né Ali encalhado no bagulho Faltam ainda alguns checkpoints Então ainda tem pista pelo caminho Mas eu tô Eu tô numa distância razoável Do resto da galera ali, né Que ficou atrás de mim Eu acho que inicial Eu não tomo mais, jovens Eu acho que eu estou aí Digamos que eu estou numa zona segura Vamos jogar em primeira pessoa Faz tempo que eu jogo em primeira pessoa Caralho Pista off road em primeira pessoa É muito louco, né Parça Caralho Eu acho que Mano, a gente disse Que é em primeira pessoa Acho que não, velho Caraca, né Então vamos fazer em primeira pessoa O final da pista aqui Que é só uma questão De pistinha Agora é tranquilo Só umas estradinhas cabulosas Cheias das terras E aí fica mais da hora, né Mano Caralho, que louco, né Tio Preciso jogar mais em primeira Primeira pessoa Preciso jogar mais em primeira pessoa Dá uma perspectiva Mó diferente do jogo, né Mano É da hora a terceira pessoa É, mas a primeira também é legal, né A gente Na época que lançou Foi a maior novidade Depois disso o pessoal Meio que ignorou e tal Só usa a primeira pessoa Quando tem alguma necessidade E estamos aqui No finalzinho da pista Qual Qual que é a fita aqui, jovem? Ah, já entendi É só se jogar com tudo É isso? É só ir na raça Que a gente vai ser arremessado ali Pelos barrios Ó, é só ir na raça Que é só ir com tudo, ó Uh, cuzão Ó Rampei o brother ali Cara NC NC Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo A corrida vem automática O Fantasma A partir da próxima corrida A gente volta a correr Normalzinha, beleza? Que nem a maioria de vocês Pediu nos comentários Se você quiser pedir alguma coisa Fica à vontade O campo dos comentários Tá aí pra isso Pessoal, muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patif Você tá fazendo continuência? Faça aí Vamos fazer juntos, tá? Faz tempo que a gente não faz continuência juntos Então prepara Tamo junto Um abraço Um, dois, três E Valeu!